Oi gente, beleza? Eu sou o Duca do Meio Bloco na área. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje tá carregando esse Murder Mystery aqui, né? Mas vocês já sabem, Murder Mystery pra hoje. Deixa o negócio carregar e eu já volto, tá bom? Tá bom, gente? Tá, gente, voltou. Mas só que veio o meio bugado. Deixa eu dar reset e já volto. Pronto. Caraca, já tive. Será que tem multi novo? Ainda não vi. Tem fada. Deixa eu ver. Essa chegou, essas aqui, nova. Deixa eu ver. Parece que chegou um novo. Pode... Ó, isso aqui, ó. Trap é novo. Sprint também parece que é novo. GG também parece que é novo. Quem quiser, compra, viu? Branco Bomba parece que também é novo. Ah, não é velho. Eu não sei qual da menina, não. Depois, parece que tem coisa nova também. Porque eu nunca mais joguei Murder. Aê, somos o xerife. Já morreu a menina? Ó, a menina tá ali, ó. Bom, acho que é esse menino. A gente respeita de todo mundo aqui, né? Ah, é ele. É ele, é ele, é ele, é ele. É ele, com certeza. Hum, deixa eu ver. Hino. Não, hino, hino, hino. Bota hino. Eu sou o único highlight do mapa, sério? Tem. Tem, diz, Davi, por favor. Aê, mano, ganhamos. Eba, ganhamos. Ganhamos, galera. Ganhamos. O cara tá dizendo, estou triste. Não. Meu Deus, tu acha que eu ia matar na minha frente? Tu acha que eu ia deixar? Não. Ganhamos. Yes, I win. Yes, I win. A menina ficou assim. Gar. Yes, I win. Botei, yes, I win. Ficou, parece uma mistura de português com o inglês. Tá, e começou. Sabia. Tá, nós somos inocentes agora. Se a menina for cheia de pra lá, o outro, o outro amigo dela ser murder, eu posso, ela pode até me vingar, né? Mas tem que ter cuidado, porque já tem, não acredito, três minutos de gravação já, né? As moedinhas pra ficar rico. Se não, eu levo os direitos autorais, né? Vamos diminuir, porque se não a gente leva os direitos autorais, né? Não quero levar direito autoral bosta nenhuma, né? Tô suspeitando. A Pig. A Pig. Peppa Pig. Peppa Pig. Peppa Pig. Panananana. Parece que é Peppa Pig, né? Acho que é aquele menino. A Gi, ó. A Gi. A Gi merece o pedido. Cadê? Se eu compro ela. A Gigi Zinha merece o pedido. Vamos ver se ela vai aceitar. Ah, ela aceitou. Legal. Vou mandar salve pra Gigi. Por quê, né? A Gi merece salve. Merece muito salve. Talvez até a Deremonia pode ser dela, né? Eita. Meu Deus, era a Gi. Dime. 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 Vamos, vamos. Dime. 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 Nossa. Não rir, mano. Dime. Não foi. Não foi tu mandar acreditar nos outros. Vou acreditar nos outros, mas não. Não. E aí, vamos ver aqui como é que tá, né? Vamos ver o impostor. Que é a Gi. A Gi é de camper. Acho que ela é o quê? Eita, matou o menino, coitado, morreu Matou ela? Menino morreu Mano, ela tá de camper, velho Os meninos estão até dizendo de camper Só que ela nem falou nada Oh, menina Vai roubar a pistola Eita Ela tá de camper mesmo Mãe, vem Eita, bicha burra Vai pegar Pegaram, mas A pessoa morreu, né Eita, matou Quase matava a pig, né Parece que a partida acabou, não foi? GG Tá tudo bem, né Ganhei umas 32 moedas e cheguei Ao nível Os Tavam Dois Tavam fingindo que nada aconteceu Vamos ver o próximo Lê dela Ela vai ter a ser, mano Não sei que ela vai ter a ser Não Nada Tá Nada Tá Nada E eu pensando que ali ia ter alguma coisa Olha a comparação do meu, ó Olha a minha comparação Pronto Eita Murder Ah não, inocente Falece que o outro teve uma Time Time G Time G Time G Time G Time G Time G Eu mandei, né Meu Deus Já tá Um tanto de minuto, né Eita Eita menina Bora Bora Cubina uma Vai cagar Vai cagar É isso Menino merece um salve, mano Salve, Davi, mano Salve, mano Vai cagar Ai, mano Então não tenho Sim, tá, né Sou pobre Sou pobre Bora combinar Os amigos não me matam E eu não mato Os seus amigos Ok Pig Deixa eu ver Gente Eu vou dar tchau Pra essa gravação Tá bom, gente Tchau